Pessoal do Conexão Esporta, eu aqui ó, a vaga do Rio Pará, lá de esquerda o prefeito Edson, lá de direita o Paulinho e Paulo Sérgio Aguiar. Vamos começar com o prefeito, terceira caiacada, mais uma vez um evento show, muito, muito bom, Edson. É um tempo toque, um tempo tornado de tradição, nós sabemos de quanto que esse grupo amigo do Rio Pará é importante para a preservação do Rio, é uma questão ambiental, não é só lazer, não é só esporte, mas a gente vê que nós temos uma pérola aqui, que todos nós somos responsáveis por cuidar dessa pérola. Estamos divertidos? Sim, estamos divertidos, mas a gente vê que nós temos uma preciosidade, nós temos que tomar cuidado, tomar conta dessa preciosidade para as gerações culturas e a situação política que agora com um grupo de amigos, amigos do Rio Pará, com a terceira caiacada aqui de carro, e vamos continuar com a quarta, com a quarta, com a quarta e com a sexta e assim vai, por muitos anos. Paulinho, organizador do evento, é o Paulinho do Montan Bairro, que agora virou o Paulinho do caiaco. A turma está falando aqui de ser o velho da lancha, de ser o velho do caiaco. Paulinho, mas realmente impressionante, né? Impressionante, adesão do pessoal, muito legal, né? E a turma tudo ali, né? A turma ali, ó, tudo junto e misturado. Junto e misturado. Paulinho, Edson, terceira caiacada, já bota aí na sua agenda, todo ano tem, tá? Prefeitura de carro do Canjuru, realmente promovendo esporte com mountain bike, corrida de... E aí, isso já te convidando, dia 10 de abril, tem corrida de rua em carro do Canjuru, e na sequência, as horas, etapas, a Copa de Mountain Bike, e também de corrida de rua, caiacada, tem gincana, a agenda é cheia, né, Edson? A agenda é cheia. E vamos fazer outro desafio, fazer duas caiacadas por ano oficial, né? E aí, ó, Paulinho, você que me manda agora, vamos embora. Combinado, aqui, ó, é promessa, hein, tá na moda os vídeos aí, é promessa, é promessa. O Edson prometeu e a gente vai cumprir. Grande abraço, pessoal, do Conexão Esporte, TV Canjuris, Taylor Adventures, na terceira caiacada, Amigos do Rio Pará.